24 minutos do primeiro tempo, Fernando Vicentini abre o placar para o comercial com gol de pênalti. Logo em seguida, Rodrigo Goiano recebe o cruzamento da direita e acerta de cabeça. 2 a 0 para os visitantes. É diferente, é complicado você fazer um gol daqui que você foi indo praticamente na torcida e fazer um gol e comemorar é difícil demais. Eu que tenho que não comemorar a respeito à torcida do misto, que ano passado foi muito importante na minha vida. Vem o segundo tempo, Baiano faz dois gols e Thiago mais um, para acalmar a torcida do misto que já começava a protestar. O meu balanço foi que a gente fez uma boa partida, saímos perdendo de 2 a 0, conseguimos igualar o resultado da partida. Eu acho que ao meu ver o juiz pecou em nosso lado, duas expulsões aí, o pênalti eu não sei. Mas o comercial reage, Jefferson faz o terceiro e Gustavo Bianchini o quarto. Um golaço que foi premiado com a expulsão por causa da comemoração exagerada. Não, foi para extravasar mesmo, essa semana foi uma semana para esquecer, deixamos o empate, tivemos o empate em casa. Foi muito criticado essa semana, graças a Deus fiz o gol da vitória e está aí. Não tenho que falar nada e só responder nem de campo. O que falta é uma atenção maior, é uma confiança que o treinador tem, que muitas vezes eles mesmos acreditam naquilo que eles são capazes, o treinador está acreditando muito mais do que eles.